Rapaziada, é o seguinte, cara, pra quem não sabe, no CSGO, cara, se você souber a noção de vantagem de posicionamento, você consegue ganhar muita trocação, tá ligado? Então, eu vou passar pra vocês aqui, mano, uma forma de marcar o nip diferente que vai fazer com que você ganhe mais trocações, entendeu? No nível profissional, o pessoal usa bastante isso, chama off angles. Então, tem um off angle muito bom. Como eu percebo que tem muita gente que joga do nip, gosta de ficar jogando nip, e fica jogando no nip de alto assim, olha, parada assim, tá ligado? E se o cara, mano, o cara consegue rasgar, te dar o corte e você não tem reação, tá ligado? Então, uma posição muito boa pra você ficar, rapaziada, ao invés de você ficar fechadinho assim, fica igual o device, o device pega o nip mais abertinho, olha, ele meio que alinha com o campanário e fica aqui, olha. Se o cara entrar pulando, rapaziada, ele não vai te matar, tá ligado? Você consegue dar um tiro e recuar tranquilo, não tem muito segredo, você consegue sair daqui de boa. Só que a diferença, rapaziada, na tela do Terry, quando você fica mais abertinho com o boneco, o Terry vai entrar mirando assim, olha, ele entra mirando assim. Aí você tá aqui, tá ligado? Então, até ele fazer o ajuste de mira, você já matou ele. Até o cara fazer o ajuste de mira, o cara já morreu. Então, se você ficar um pouquinho mais abertinho com o boneco assim, olha, você consegue ter vantagem no ângulo, tá ligado? Ao invés de você ficar assim. E ainda de quebra, você consegue ver o campanário. Se o cara ver a campanário, normalmente o pessoal estreifa, aí você puxa e mata. Só que aí só você ficar assim com a mira aqui de boa, você pega aqui o de graça. Se entrar pulando, você consegue recuar de boa, entendeu? Então, não tem muito segredo, rapaziada. Essa posição, ela é muito boa. O device, os alpes personagens usam muito essa posição e ela é... Mano, eu uso também, eu pego muita aqui o de graça, entendeu? Então é isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a bater 10k de inscrito, fechou? Tamo junto, família.